Vamos à lacração. O cara vai querer lacrar pra cima nada mais, nada menos do que o Nicolas. Porra, o cara vai querer lacrar pra cima do Nicolas? O cara vai querer ir pra cima do cara que é mestre, né? O Nicolas é mestre nisso aí. O cara vai querer entrar numa com o Nicolas. Você já sabe que vai dar merda pra ele, mas vamos ver a merda que vai dar juntos? Olha só. Ele quer ser candidato a presidente. Ele quer pegar o legado do Jair Bolsonaro. A gente sabe que o Caiado é de Goiânia, de Goiás. Errar é humano, mas errar e persistir no erro. É goiano? É por isso que elegem tanto o Caiado? Não, não. Eu acho o Caiado um bom governante, até mesmo porque a segurança pública o agradece muito pela força que ele dá. Mas o meu candidato, obviamente, se o Bolsonaro se tornar elegível, será ele, né? Tá inelegível. Porque roubou? Ah, não. Ele não roubou, não. Ah, não. Ele botou o dinheiro com o Eric, não. Também não. É porque fez uma reunião com o embaixador. Mas, enfim. Se não for o Bolsonaro, vai ser aqui um Bolsonaro para indicar. Não vai ser o Nícola. Não vai ser o Nícola. Eu não tenho idade nem experiência. Mas é o sonho. Não, não é. Dizem que você é o que quer pegar o legado dele aí no futuro. Não, mas dizem por aí que o Lula não roubou. Dizem até que o Bolsonaro não roubou joia. E de fato não roubou. Dizem que ele não tentou dar golpe. Não é bizarro. As pessoas realmente criam umas narrativas bizarro. Eu quero dar golpe sem estar nem no poder. porque dizem que minuta de golpe foi só para ensaiar. Dizem até que você é jornalista. Meu Deus do céu, mano. O cara, mano. O cara levou esse aí. Foi para casa, cara. Eu tenho certeza que ele não conseguiu dormir bem, rapaz. Eu tenho certeza que ele foi demais, mano. Ele destruiu. O cara foi destruído. Destruição total, mano. Caraca. Mas o Nicolas é muito bom nisso. Esses caras têm que entender. Você não tem como para cima. Porque se é um outro deputado, ia ficar putinho, ia ficar brabo, ia começar a xingar. O Nicolas não. O Nicolas, ele rasgou o cara completamente. Até agora ele não sabe como é que ele foi atropelado, né? Foi aquele... Ele foi atropelado e ninguém marcou a placa do caminhão. Cadê o caminhão que passou por cima de mim três vezes. Deu ré e voltou. O negócio ficou feio demais. Mas é assim. Não tem como. Não tem como você dar esse mole para o Nicolas. O Nicolas rasga você. E aquela coisa que as pessoas... Aqui eu quero falar de um petista para vocês entenderem uma coisa. Petista, diferente de nós, do nosso canal, são mentirosos e são vagabundos e a gente prova os mentirosos, né? Olha esse petista aqui. Pessoal, Bolsonaro. Aí que ótimo. O cara, ele fez um vídeo e alguém me enviou essa bossa desse vídeo, né? Desculpa aí, as crianças têm que ver esse vídeo escroto. Alguém me enviou esse vídeo dizendo que a manifestação do Bolsonaro flopou. E aí ele disse que Bolsonaro foi vaiado. Falei, porra, Bolsonaro foi vaiado? Perdi, né? Eu não vi esse vídeo. Eu preciso ver onde que Bolsonaro foi vaiado porque eu não vi isso. Mas aí o carinha vai e faz um vídeo. imagina, vamos lá, observe, preste atenção nesse vídeo. Vamos lá. Você viu que ele começou a rir? quando o povo começou a gritar, você viu que ele começou a rir? E aquele riso falso porque ele tá literalmente mentindo para o seu povo que são todos petistas, analfabetos, funcionais, idiotas. Olha, escuta de novo. Olha quando ele começa a rir. Presta atenção. Olha quando ele começa a rir. Ó. Ele começa a rir. O que que o povo falou? O que que o povo... Pessoal, o áudio não tá ruim, não. Porque existem pessoas que cometem erros, né? O áudio tá ruim, existem erros. Mas isso aqui não é erro, não. Isso aqui é uma mentira premeditada. Isso aqui é uma pessoa que sabe que petista, de acordo com o Lula, são pessoas que não estudam, são pessoas que não têm uma escolaridade, pessoas que não entendem, não conseguem compreender. E, cá entre nós, se você é um petista, você gosta de mentira. Porque o Lula, tudo que ele faz é mentira. Então, se você é um petista, você gosta de mentira. Não adianta você... Não. Você gosta da mentira, porque o Lula é o maior mentiroso da história. Olha de novo, e agora eu vou deixar tudo pra você ver a mentira. Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Eu vejo que eles tentaram, tentaram, tentaram de tudo, né? Vou colocar só os momentos aqui em que realmente tinha a poeira do Bolsonaro, mas foi um... Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Da onde esse cara tirou fora, Bolsonaro, mano? Da onde esse cara tirou fora, Bolsonaro? Da onde... Será que uma pessoa que é inscrito num canal escroto desse, o cara fala essa mentira na sua cara, você continua inscrito no canal de um cara desse? O cara... Todo mundo tá ouvindo o povo dizendo volta, Bolsonaro! O cara diz que eles estavam dizendo fora, Bolsonaro! O cara faz um vídeo sobre isso, o vídeo do cara todo é dizendo que os bolsonaristas estavam dizendo fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! rapaz, olha o nível! Olha o nível que nós estamos! Olha o nível! Então, aí você vem Alexandre Moraes! Cadê o... Não é fake news, não? É o que eu falei pra você! Esse negócio de fake news é uma mentira! Porque se o Alexandre Moraes realmente ele quisesse lutar contra o fake news, ele apoiaria o nosso canal! Porque o nosso canal, sim, mostra que isso é mentira! O nosso canal faz esse trabalho! O nosso canal faz esse trabalho! De mostrar pras pessoas o que é mentira e o que é verdade! Entendeu? O nosso trabalho é o trabalho que não tem fake news! Mas, eles não querem saber de fake news! Eles querem, eles se preocupam com a verdade! A preocupação deles é a verdade! Não é o fake news, é a verdade! Eles estão preocupados com a verdade! Esse que é o grande problema! Isso aqui é um vídeo... Tem uns vídeos engraçados aqui! Esse aqui é o vídeo que a gente quer colocar todo dia pra rir da cara dos petistas! A comer picanha! Você vai voltar a comer picanha! O brasileiro gosta de vestir bem! O brasileiro gosta de coisa boa! Pobre gosta de coisa boa! E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária! de palavra virando dinheiro! Todas essas frases que eu relatei aqui foram... Você vai comer picanha! Você vai vestir bem! Você vai... O aeroporto vai estar lotado! Olha as mentiras que a grande mídia propagou para o povo brasileiro! Olha as mentiras! Aí o Lula vai... Hoje, nós mostramos esse vídeo ontem... Ah, o Lula vai e fala isso aqui, ó. Eu já estou comendo picanha com cerveja. Obviamente, quem não come picanha pode comprar uma verdura saudável plantada pela agricultura familiar. É, o Lula já está comendo picanha. Ao menos a promessa para ele funcionou. Né? A promessa do Lula funcionou. Né? Porque o Lula está comendo picanha. O Lula está com um rabo cheio de dinheiro. O Lula tem... Eu falei para as pessoas hoje mais cedo que a gente diz, né? As pessoas dizem que o Elon Musk é o homem mais rico do mundo, né? E, na verdade, o mais rico do mundo é o Lula. O Lula é o mais rico do mundo. Por quê? Porque o Elon Musk, até o Elon Musk, ele tem um limite. Tem um limite. Tem um cartão de crédito com limite. Já o Lula, não. O Lula, ele tem cartões, não um, mas vários cartões de crédito ilimitados. Porque é nós. Nós pagamos pela picanha dele, nós pagamos pela lagosta, pelos vinhos, pela champanhe, nós pagamos com a viagem que ele vai para a China, ele vai para tudo quanto é lugar e leva centenas de pessoas. Nós pagamos por todo esse lixo que o Lula, a mim, faz. Nós pagamos. Então, o Lula, ele está comendo picanha. Enquanto o povo... Ah, se você não conseguir comprar picanha, come vegetais, pô. Vegetal também é bom. É uma boa época para você se tornar um vegetariano. Obrigado.